Como servo Brahma, pelas correntes das águas Assim suspira minha alma por ti, oh Deus Pois tens sido meu sustentáculo Em todos, todos caminhos meus A minha alma tem sede de ti, Senhor Pois de ti vem a minha salvação Tu tens sido meu alto refúgio Socorro presente na tribulação Toda honra, louvor, toda glória Sejam dados a ti, Senhor Pelos séculos e séculos sem fim Pelos séculos e séculos sem fim Pelos séculos e séculos sem fim Toda honra, louvor, toda glória Sejam dados a ti, Senhor Pelos séculos e séculos sem fim Pelos séculos e séculos sem fim Ah, pelos séculos e séculos sem fim Ah, pelos séculos e séculos sem fim Ah, pelos séculos e séculos e séculos sem fim Ah, pelos séculos e séculos sem fim